Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me engano Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina o espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina o espírito Sobre a carne E reina o espírito Sobre a carne E reina o espírito Sobre a carne Sobre a carne O que é isso?